Eu vou botar só pra doer em você Vai doer o que, rapaz? Eu tô na música, velho O que é que vai doer? Quando eu botar, vai doer O negócio desse tamanho vai doer Vai doer o negócio desse tamanho? Desse tamanho, Milena? É desse tamanho, Milena? O do vizinho não tá doendo, imagine o seu Que história é essa, Milena? Como é que você sabe que não tá doendo, rapaz? Não tá doendo, todo mundo fala que não tá doendo Você se respeite pro meu lado, Milena Porque ele sabe qual é o que me faz doer mesmo Qual? Carlotto Rapaz, rapaz Quem é esse maluco aí que eu não conheço, Milena? É daqui até aqui Quem é esse maluco aí que eu não conheço? Carlotto Quem é esse maluco aí que eu não conheço? Não, não conheço não, mano Ele veio aqui esses dias Ah, onde que eu não tava aqui, Milena? Tá bom, vou te falar Eu falei que o nome dele era Thiago Eu falei que o nome dele é Carlotto Carlotto Falo pra você não desconfiar de nada Carlotto Carlotto E olha que é um Carlotto mesmo Eu estou Eu estou E olha que é um Carlotto mesmo E olha que é um Carlotto mesmo E olha que é um Carlotto mesmo E olha que é um Carlotto mesmo